E gente que é sortuda. Gente sortuda é quem ganha coisa, né? E tá aqui do meu lado dela. A Marcela é a ganhadora do dia. Me conta, onde é que você tava, onde é que aconteceu essa história? Olha, eu ganho um monte de coisa, sim, né? Participo de um monte de concurso cultural, de frase e tal. Já ganhei televisão, computador, um monte de coisa. Ela ganha coisa. A pessoa das promoções, né? A louca das promoções. E essa história, ela tem a ver com sorteio. Com sorteio, só ganhei três vezes. Só? Só. Não, e coincidentemente as três com o número 13. Ih, ó. Então, essa história tem a ver com o número 13. E com o papel higiênico, que é uma coisa que eu tenho pavor de comprar. Por quê? Porque eu fico constrangida, acho que não combina a sensação que eu tenho. E aí eu... Você tinha ido pra... Tinha ido pra comprar uma coisa pra comer. Porque eu acordei um domingo de manhã em casa. Com meu namorado na época, não tinha nada assim, enfim, pra gente fazer. E aí a gente chegou lá no mercado, quando eu tava subindo, eu já ouvi o locutor falando. E hoje você pode ser daqui premiado com o lindo cachorro, com o papel higiênico tal. Aí você já fica tentado, né, o radar. E aí eu fui ver o cachorro, um cachorro enorme, assim. Cachorro de pelúcia. De pelúcia, claro. Sei lá, tu ganha um dog alemão, não sei, a pessoa. Quando você viu o cachorro, te deu uma sensação de que era esse troço, ou não? Pois é, deu uma sensação de que era, mas não preciso, não sei nem o que fazer. Claro. Mas ele era enorme, maior do que esses de parque, né, que você vê, que você... Era muito grande. E aí eu fiquei ligada pra saber o que tinha que fazer pra levar o cachorro. E aí eu quero começar a... Eu ouvi isso de ganhar no concurso. É? Ela queria ganhar. Não sorteia. Mas o ser humano, né, assim, né, você compra um produto que você nem quer pra ganhar, um negócio que você nem precisa. Só pra ganhar. Mas o ganhar, né. E fui seguindo. E aí eu ouvi. E fazendo compra. Ainda nem tinha chegado, tava na escada. E aí o locutor falou isso e eu fui prestando atenção no que eu tinha que fazer. E ele falou, basta você estar no caixa, no momento em que você estiver passando, o seu caixa ser sorteado e você tá portando a embalagem econômica do leve 24, pague 23, né, aquela maior. Tu nem queria papel engênico. Foi comprar 24. Tu dá aquela sensação de que tem alguém em casa esperando na emergência. Hoje é horrível comprar. Mas fui. Eu adorei esse trauma de não querer papel. E o mercado bem grande, assim, muitos caixas lá. Tem na caixa 20. Eles é que te tentam, né? Pois é. Peguei o que eu tinha que pegar e fui pro caixa. E aí cheguei no caixa, tinha uma senhorinha passando as compras dela. E aí eu esperando o meu momento, quando eu olhei pra cima, qual era o número do caixa? 13. Nesse momento eu falei, eu vou ganhar este cachorro, tenho que pegar o papel. Você já ativeu a luz? Procurei a marca tal, leve 24, pague 23. Eu fui carregando aquilo. Maior que a gente, né? Não era um papel engenheiro, era um Corsa, né? Você pegou um, vamos levar aqui esse forte de cá. E aí fui levando e cheguei no caixa. Mas assim, se a gente fosse sorteado naquele momento não ia adiantar. Porque a velhinha tava passando ainda, né? Tava na vez dela e ela não tinha o papel. Mas o deus do sorteio tava esperando você. Pois é. E eu tava com o papel, mas não tinha chegado o meu momento, né? Então fui ser simpática e falei com a velhinha. Falei, a senhora não quer levar o papel engenheiro? Ela falou, não, que papel engenheiro? Foi o papel engenheiro. Eu, não, minha senhora. Por causa do sorteio, ninguém quer sorteio, não tem sorteio. Eu, não, mas sou cachorro, a gente tá no caixa 13. O cachorro, não quero saber de cachorro. Falei, tá bom. Então peguei o papel e deixei naquela parte de descarte, né? Ali no canto. Você não quer se desiste? Se chegasse o meu momento, caixa 13, tenho. Se não, não tem mais um vínculo, fica ali, né? É. E aí foi indo e quando a velhinha tava pegando o troco, o locutor anunciou, caixa número 13. E aí quando falou caixa número 13, a velhinha levantou a mão e falou, eu aqui. Eu olhei, oi? Você aqui. Ela abrigou a velhinha. Acusada, abusada. Aí ela olhou pra mim e falou assim, minha filha, eu tenho dois netos. Aí eu falei, minha senhora, eu tenho papel engenheiro. Maravilhosa. Ficou aquele climão lá no lugar, no mercado. E aí veio o cara, o locutor, com o representante da marca. De terno. E assim, domingo de manhã eu saí de casa, porque eu tava de cabelada, largada, pra brigar com a velha por causa de papel, não tinha nada que ver ali. Mas enfim, aí ele chegou com o microfone e a velha pegou o microfone da mão dele e falou, e eu peguei da mão dela e falei, oi, eu sou a Marcela, eu sou a vencedora. E aí o cara perguntou, o representante da marca, oi, Marcela, você compra sempre o nosso papel engenheiro? Usando o trauma. E como você usa o papel engenheiro? De que forma você dobra os nossos papéis? E aí eu falei, sim. E aí a mulher saiu me xingando, a velhinha saiu falando um monte de besteira, e eu tirei uma foto lá, segurando o papel, que ficou pros anais da história. O papel eu e o cachorro, né? E aí cheguei em casa e minha mãe olhou e falou, o que é isso? Falei, ganhei no mercado comprando papel, papel engenheiro, você comprou o papel. Falei, tive que comprar. Pra que a velhinha não ganha? Porque você nem queria muito, até cedeu, mas como a velhinha foi chata com você, foi desagradável, você ganhou esse bicho só pra jogar na cara dela, teus netos não vão ser felizes, não. Quem vai ser feliz vai ser eu. Eles vão de honra. E você levou esse cachorro e tem ele até hoje, não? Não, graças a Deus, não, não tenho. Ele virou um elefante branco lá em casa, né? Porque não tinha espaço pra ele, assim, botava na cara, era um evento pra dormir, que tava na cama, aí eu dormia, bota no chão, aí bota na cama, aí bota, ficava nisso. Eu falei, cara, mas eu vou me desfazer, aí bate a culpa, aquelas coisas. E aí chamei duas priminhas minhas, a Fernanda e a Carol, e aí elas foram lá em casa, e eu falei, cara, tem uma coisa pra dar pra vocês, e quando eu mostrei, elas cruz-credo, mas eles são muito grandes. Não gostaram. Ninguém queria um cachorro. Não quiser, era um cachorro. Mas você, você ganhou papel higiênico e ursinho, ganhou já, não sei, TV e tal. Você aposta constantemente na Mega Sena, por exemplo? Seria uma boa, né? Não, tô falando de verdade, porque você ganha um monte de coisa. Não, é mais com sorteio, assim, não rola tanto, é mais com frases, assim, sabe? Tipo assim, outro dia era uma amostra gastronômica uruguaia, e você tinha que falar no que o Eduardo Galeano impactou tua vida, assim. Eu nunca tinha lido Eduardo Galeano. Mas então, mas eu falei, ninguém leu tudo de Eduardo Galeano e vai parar pra responder, e vai ver essa promoção. Aí eu participei, eu peguei os... E tu ganhou? Ganhei, ganhei. Ela vem assim... Gente, qual é a frase? É frase de feita. Você lembra de cabeça a frase? Não, eu lembro que eu peguei os nomes das obras dele e fiz um jogo de palavras e super rolou. Foi um... Eu passei muita vergonha nesse, mas aí é papo pra uma outra história. Que maravilha, eu amei isso. Obrigado, Marcela. Campeã! Marcela está aqui. Incrível, né? Incrível. Essa é a história boa. Maria Rita, cadê sua almofadinha? Joga. Deixa eu jogar pra cá? Dá pra mamãe. Porque aqui é gente que foi perseguida. Medo, terror e pânico. Gente que na rua, Matheus, ele não veio aqui pra contar a história leve. Maria vai sonhar depois de casa. Matheus, Matheus. Isso foi à noite, não foi não? Foi à noite. De que ano? Seja bem-vindo ao programa, Matheus. Que ano foi isso? 2017. 2017, conta pra gente. Então, eu estava no Canadá, tinha que fazer intercâmbio, e eu sempre tive muito medo de cemitério. Nunca consegui descer, negócio de espírito assim não é comigo. Isso aí. Acho que não é com a gente mesmo, não é geral. Não é, não é. Qualquer coisa que você está escorrendo. Deixa pro Chico, deixa pra Alain. Não é comigo, nunca foi. Essa ideia do cemitério estava me incomodando muito. Fui na agência de intercâmbio e falei, tem como mudar? Mas peraí, o cemitério o que tinha? Ele era perto de você? Era atrás do prédio. Atrás do prédio que você morava? Do prédio que eu ia ficar. Aí, esse prédio era da agência de intercâmbio. Sei. Aí eu falei, tem como mudar? Pra não ter uma vista pro cemitério. Imagina, ainda por cima, tem uma vista pro cemitério. É, cheguei lá, falei pra menina, tem como não ficar, né? Não ter vista pro cemitério? Ela falou assim, não, tudo bem, tem um apartamento vago, Glória. Tudo certo. Beleza. Passou duas semanas, eu acho, alguma coisa assim. Tô voltando da escola, tinha ido no shopping, feito compra, saí com meus amigos. Onze e meia da noite. Sozinho? Eu sozinho. Aí foi entrando na minha rua. Quando eu fui entrando na minha rua, comecei a ouvir um barulho de salto. Salto alto de mulher batendo no chão. Fazendo o cão. É, fazendo barulho, sim. E eu tô andando, falei assim, a mulher, o salto alto pode entrar atrás de mim, tranquilo. Não tem problema. Olhei pra trás, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Eu fiquei igual o estáto, eu não consegui me mexer. Petrificou mesmo? Petrifiquei. Sabe quando tu olha pra trás, tem mais medo de olhar pra frente do que pra trás? Porque pode ter aparecido alguma coisa na tua frente agora? Certo. Aí, beleza, fiquei igual o estáto, comecei a andar de novo. Aí começou o barulho de salto. Aí, ô Jesus. Ritmado, ritmado, sim. É, ritmado, tava andando junto comigo, tipo assim, eu andava um passo, eu andava junto. Barulho de salto. Era tipo assim. Aí eu tô ouvindo o barulho de salto e eu voltei, né? Parou. Parei de novo. Qual é o estáto? E quando você parava o barulho? Meu coração parava também. O coração parava. O barulho parava. Meu coração parava. Parava um fruto sanguíneo, um coração. Um coração. Um frio dos cambais suando. Olhei pra trás, não tinha nada. Aí eu fiquei, gosto, fiquei uns dois minutos parado. Aí eu olhei pra trás de novo, não tinha ninguém. Assim, ô meu Jesus, eu vou correr. Aí eu comecei a correr desesperado. Só que enquanto eu corria, tipo, quanto mais eu corria, mais o barulho mudava. E mais o salto vem atrás. Mudava? O barulho tava mudando. Como assim? Me explica. O barulho mudou. E eu desesperado, correndo, cheguei na porta do prédio, tinha que botar a senha. Hum, que horror. Chegou na senha. Chegou na senha, tava lá desesperado, não conseguia botar a senha, não sabia nem que o número, como é que era, um, dois, três. Aí beleza, depois de um tempo consegui botar. Quando eu entrei, não sei o que que deu, fiquei mais tranquilo. Claro, bom, fechou a porta atrás. É, fechei a porta, tava tranquilo, tava tudo certo. Aí voltei a andar, só que lá já era carpete, né? Aham. Aí voltei a andar, voltou o barulho de salto. Aí o meu diz, esperei. Salto não tem trigo com carpete, não faz barulho. E, e... Como é que faz? E você na tua cabeça, você pensava, é um espírito, é um morto, é um... Com certeza era um espírito, uma mulher toda de vermelho, com salto alto enorme, pronta pra me matar. Ah, lógico, claro que era. E você em nenhum momento pensou assim, pode ser um assalto, porque tá no Canadá, não tem assalto. Então você pensou, é a morte, é... É, porque bandido invisível é complicado, né? Tu pensou que era um espírito. E aí... Aí quando eu comecei a andar, que eu já tava tranquilo, voltei a andar. Aí voltou o barulho, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí tinha um espelho enorme. Ah, não. Vou andar e vou olhar pro espelho. Ai, meu Deus. Aí voltei a andar e olhei pro espelho. Quando eu olhei pro espelho, adivinha o que era. Mulher de vermelho, sapato. Minha mochila. Era mochila? A mochila era nova. Eu vou jogar sua almofada em você. A minha mochila era nova, eu tinha comprado naquele dia. E sabe aquele tecido de lona que é durinho? Ah, de quê? Não. Eu tinha botado um chaveiro na mochila. E o chaveiro tava batendo, tava fazendo barulho. Menino, você é louco, tá? Tá correndo a outra mochila. Você fugiu de você mesmo. Eu corri de mim mesmo, é o melhor de um chaveirinho. Corri de um chaveirinho. Chaveirinho macabro esse. Nossa, foi terrível. Como a gente é pastel, né? Parece como a gente neurótica. Que medo que não faz com a gente, né? Que maravilha. Nossa. Eu lembro da casa de um amigo, ele tinha uma casa em Itu, e a casa era meio aberta, assim, a gente ia lá, adolescente e tal, então a gente ia lá pra fazer a loucura. E aí, vamos dormir, vamos dormir, todo mundo foi dormir, deitei pra dormir no quarto sozinho, apaguei a luz, deitei na cama. Quando eu deitei na cama, embaixo da minha cama começou assim, ó. Um barulhinho assim de alguém mexendo. Aí parou. Aí eu, meu Deus do céu, tem uma pessoa embaixo da cama. Aí eu, e agora, o que eu faço, meu Deus do céu? O que eu resolvo a pessoa? Aí eu pensando, eu na minha cabeça, maluca. Ele acha, o assaltante, que eu tô dormindo. Você pensou na hora que era um assaltante? Eu pensei, cara, que era um assaltante, escondido embaixo da minha cama. E eu falei, ele acha que agora que eu já tô dormindo, porque já tá um tempo aqui. Aí eu falei, eu vou dar uma mexidinha. O que eu mexi... Puta minha, esse cara tá tentando esconder ali embaixo. Eu falei, eu vou ficar aqui, o que eu faço? Eu falei, eu desci, eu achando que era um assaltante, tinha que fazer o quê? Sai correndo desesperado. Eu falei, eu vou acender o abajur. Quando eu ligo o abajur, faz um barulhão e tá quebrado o abajur. Não liga. Aí eu falei, bom, agora, não só não ligou o abajur, mas ele sabe que eu estou acordado. Sabe que estou tentando interagir com o abajur. Agora ele vai sair, vai me matar, então. E aí eu fiquei nisso, uns 20 minutos deitado, pensando, como é que eu faço isso? Como é que eu me livro, então, disso aqui agora? Será que ele sabe? Será que ele não sabe? Até que o momento, eu falei, eu vou levantar, tem que levantar. Se o bandido não tomar providência, eu vou tomar eu. Levantei e acendi a luz. Fiquei olhando embaixo da cama, quando eu olho, o maldito do cachorro do meu amigo entrou embaixo da bicama. Então, quando ele se coçava, fazia... Eu fiquei 20 minutos com medo de sarna. De sarna. Que idiota isso. Foi menos pior que eu, né? Menos pior que você. Eu sempre com medo de você, Guilherme. Obrigado. Realmente.